E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o CSGO Polygon. E vou explicar pra vocês porque que eu consigo tirar uma faca por mês aqui dentro do site. Até mais, dá pra tirar mais, entendeu? Mas só que eu me estimulo e estipulo uma faca por mês, entendeu? Porque esse é o trabalho que eu tenho, entendeu? Eu faço um trabalho aqui e deixo acontecer, entendeu? Bom galera, uma coisa que eu quero falar pros senhores, mano. Ó, pra você ganhar skins todos os dias de graça aqui, é muito importante, ó, você vir aqui no CSGO Polygon primeiramente, né galera? Pra você ganhar uma faca já de começo, pra começar um começo bom, é utilizar o cupom DNX, tudo maiúsculo, tá? DNX CSGO aqui dentro do site. Você vai estar ganhando um dólar totalmente de graça pro senhor, beleza mano? Um dólar se já começar. Você precisa apostar pouquíssima coisa. Eu sei, imagina se você multiplica aí. Já teve gente que já conseguiu multiplicar um dólar pra cem dólares, entendeu rapaziada? Conseguiu tirar uma faca, um item bom e me mandou no privado, agradecendo por tudo, etc. Então mano, tipo assim, eu falei, mano, eu faço minha parte, né? Galera, tem um... Eu sempre gosto de ficar ligado, inclusive se você não fica ligado, eu posto no meu Instagram quando tem drop code do CSGO Polygon, beleza rapaziada? Então se você não me segue no Instagram, segue lá. O que que é esses códigos aqui, rapaziada? Esse código aqui é você ganhar moedas, tá mano? Você ganha coins pra você tá pegando, né? E você ganha coins. Você ganhando coins aqui, automaticamente você tem saldo aqui dentro do site, né mano? Galera, eu vou retirar um dinheirinho aqui pra gente. Tá apostando um pouquinho só pra vocês entenderem como é que funciona, beleza galera? Eu vou tirar um pouquinho só aqui. 13 dólares, galera. Com 13 dólares dá pra gente fazer bastante coisa. Vocês podem ver que já deu uma sequência bem cabulosa desse aqui. Eu vou tentar tacar 603 aqui no vermelho, tá rapaziada? Só pra desencargos desconscientes, né mano? Porque eu acho que vai dar vermelho, que já deu uma sequência de preto. Se não der, a gente duplica pra muito mais. Não deu, tudo bem. Deu 603 que a gente perdeu. Quase meio dólar, né mano? Por isso que eu falo pra você, galera. Você vai ganhar um dó com o meu cupom, você pega e já não se estresse. Aposta 100, aposta 200, entendeu? Pra ficar mais ou menos assim, numa boa porcentagem, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Mano, eu já vou fazer doideira, galera. Eu vou postar 3 mil aqui no negócio e vou postar 300 aqui no verde, mano. É doideira? É claro que é. É claro que é doideira, tá ligado? Mas assim, pelo tanto que deu aqui, mano, só se for sequência de black pra dar isso. E não deu sequência, tá vendo? Então a gente já conseguiu profitar horrores, né mano? 15 dólares e 17, mano. Já tamo bem, já tamo bem. Se a gente quiser sacar, a gente já pode sacar. Já não tá tão ruim, não. Eu vou jogar aqui de novo. Eu vou 700 aqui, tá? 700 aqui. Na real, eu vou colocar 700, não. Vou colocar aqui, ó. 1.200, né? 500 aqui no verde, mano. 1.200 ali no vermelho e 500 no verde. O verde dá 15 vezes mais a minha aposta, mano. 14 vezes mais a minha aposta. Se eu ganhar um verdinho agora, vai ganhar um no vermelho. Então a gente tá no lucro, né galera? Eu tipo, fiz a soma mais ou menos pra dar 16. Beleza, mano. Tá indo bem, hein? Tá indo bem. Pra quem começou, já pensou se a gente consegue sair com uma faca aqui? Seria top, né mano? Seria top ganhar uma faquinha aqui do CSGO Proligon, né? Eu vou colocar 400 aqui. Mano, eu acredito que vai dar, pra finalizar, mais um vermelho. Então vou colocar só mais 2 mil. É perigoso demais dar preto, sabe? Mas eu vou colocar 2 mil aqui no vermelho de novo. Eu confio que vai dar mais um vermelho. Uma sequênciazinha. Deu uma sequência tão grande aqui, né mano? Se der um verdinho, melhor ainda. Beleza, deu vermelho. Tudo bem. Tamo jogando bem, cara. Vou mentir pra vocês. Não, tamo jogando de acordo com o que tem que ser jogado. Tamo jogando bem. O jogo tá acontecendo mesmo, mano. Costumo, galera, abrir o Provival Far. Tá ligado? Provival Far. Far é use. Pra mim saber como é que tá indo os drops, né mano? Agora deu. É... Eu vou colocar quentinho aqui no verde e vou duplicar mais ou menos 4 mil no preto, véi. Foi doideira? Foi doideira. Mas, mano, confia, pai. Confio que a confiança... Mano, é... 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 é coisa de louco, rapaziada. Deu ruim. Hum... Demo ruim. Então, mano, eu vou... Tchau, tchau. Eu não ia postar 4 só, galera. Eu ia postar... Voltamos aí o negócio inicial. Eu ia postar um pouquinho menos, entendeu, galera? Eu ia postar um pouquinho menos. Eu achei que ia dar preto, mas também... Eu ia postar bastante no preto, mas, né, eu não sabia que ia... Psss, né? Mas tá bom, galera. Vamos lá. Vou deixar quentinho aqui. Vou postar até mais, uns 800 no verdinho. Só no verdinho, porque o verdinho dá 14 vezes mais. Então, imagina se você ganha 800 vezes 14. É bastante coisa, né, mano? Vamos ver se vem, vamos ver se vem... Não vem, não vem, não vem, não vem. Agora deu. Agora o preto... o black do black veio, mano. Mas você tá doido. Rapaziada, uma coisa que eu quero deixar aqui pra vocês também, registrado, é isso aqui, ó. É esse site aqui, mano. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá ligado? Pra quem não conhece o que é Litecoin. Litecoin é uma moeda de... um criptomoeda, tá? E, cara, ser sincero pra vocês, vale super a pena vocês entrarem aqui no site. A cada uma hora você pode vir cá, digitar uma sequência e retirar um pouquinho de Litecoin. E, mano, vale super a pena, cara. Litecoin, um Litecoin por completo, mais de mil reais você consegue tirar pro seu dinheiro real. Opa, opa, opa. Beleza, muito bom, muito bom, muito bom. Muito perfeito, ganhamos no... Opa, beleza, muito bom, muito bom. Isso aí é muito bom, velho. Isso eu gosto, vocês viram, né? Precisou nem falar, né, o que que veio ali. Eu vejo, 14 vezes mais, 800, né, mano? 700. Então a gente deu uma estouradinha ali. Eu vou postar 1.800 no vermelho, mano. 1.800 no vermelho e 2k no vermelho, no preto. Não, vai ser 2,2. Eu gastei 4 conto, mais ou menos, velho. Vamos ver se vai dar bom. Se der preto, se der verde, nós estourou, mano. Se der verde, nós estourou, nós estourou, nós estourou. Deu preto, eu imaginei. Então, torramos 4 dólares. Mas tá bom, tá bom. Tá gostoso apostar, tá gostoso apostar. Aí, galera, vocês... Clica no link aí, coloca a referência, beleza? Cria o site tudo certinho aí. Lembra de utilizar o códigozinho pra você ganhar, já começar ganhando no site, tá, mano? O link vai tá te ajudando você ganhando Litecoin aqui no site, tá, mano? Se você não conhece sobre Litecoin, dá uma pesquisada, mano. Vale a pena, tá ligado? Vale a pena. O bagulho é firmeza mesmo, tá? E aí, galera, é assim mesmo que a gente gera uma faca, mano, tá ligado? A gente vai postando devagarinho. Devagarinho a galinha enche o papo, tá ligado, mano? Devagarinho a galinha enche o papo e faz virar uma faca, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Depois, se eu conseguir tirar uma faca aqui, eu posto lá no meu Instagram. Me segue no Instagram, esse canal tá me seguindo. Fiquem no peruquinho, um grande abraço. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.